Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa bela, linda flor, tá ok? Agora vai vir o passo a passo do miolo, do molde e da flor e da montagem, tá ok? Quem gostou pessoal, quem já viu aqui, tá gostando, dá uma curtida, não deixa de se inscrever no canal, tá ok? Agora o passo a passo, valeu! Olá pessoal, agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer o molde, ele tem 14 de altura por 10,5 de largura, tá ok? Como é uma pétala simétrica, eu tenho que achar o meio, então eu vou fazer o seguinte, vou dobrar essa folha ao meio, tá? Dobrei ao meio, vou pegar a régua aqui e vou fazer uma leve inclinação, ó. Essa inclinação que eu quero pra minha pétala aqui, deixa eu ajustar aqui, ó, não quero muito, ó, anota aqui embaixo, ó, só pegou pouca coisa, tá? Vem aqui, a altura que eu quero que ela pare, que ela comece a fazer a curva é aqui, ó, aqui, ó. Então deixa eu ver aqui, ó, aqui ficou mais ou menos 1,5 cm, tá vendo? 1,5 cm aqui embaixo, ó, 1,5 cm e a altura ficou 9 cm, 9 cm, alguma coisa. Tá ok? Feito isso, eu vou fazer aqui de olho, ó, vou virar aqui, ó, ó, uma curvinha, duas e a terceira é só a metade, porque a outra parte vai complementar, ó. Então, você vai chegar aqui, ó, vai ter a pétala maior, tá? Por esse molde aqui, ó, vem aqui, recorto, pronto. Ó, recortei, agora eu vou usar uma outra folha como a base pro molde, tá ok? Ó, vem aqui, ó, encosto aqui no canto, vem aqui, o máximo, tenta aproveitar o máximo da folha, ó, só pra poder fazer a marcação. Como isso aqui é um vídeo rápido, eu indico fazer isso aqui numa folha mais durinha, tá ok? Numa folha como se fosse uma folha de cartolina, tá? Então, tá aqui, ó, o primeiro molde, não marcou aqui, mas eu consigo ver a marca que ficou com a ponta. Pronto, um molde. Agora o outro é o seguinte, eu quero que a largura mude pouca coisa, pouca coisa mesmo, na largura. O tamanho não, o tamanho eu vou diminuir bastante, ó. Então, eu venho aqui, ó, pego a régua, tá? E vou diminuir um pouco, olha aqui, ó, um pouquinho, ó, quase nada. Ó, olha aqui. Diminuir um pouco, tá vendo, ó, mais ou menos um, acho que, ó, eu creio que vai dar meio centímetro, ó. Aqui, ó, meio centímetro é a distância daqui pra aqui. Aqui, como eu falei que eu vou diminuir, é na altura, eu venho aqui, ó, e vou diminuir, ó. Mais ou menos um centímetro, ó. Tá vendo? Mais ou menos um centímetro que eu diminuí. E aqui embaixo eu tirei meio centímetro. Então, eu venho aqui agora e vou recortar. Ó, o meio centímetro que eu tirei embaixo. Pronto. Duas. Vou vir aqui agora. Duas. Deixa eu marcar aqui no cantinho. Ó, vem aqui. Encosto. Sempre segurando a folha pra caneta não passar. Duas. Já tenho dois moldes. Agora eu vou partir pro mesmo princípio. Vou tirar mais meio centímetro, ó. Meio centímetro disso aqui, ó. Vai ser mais ou menos aqui, ó. Meio centímetro. De olho mesmo, vou vir aqui, ó. Beirando a lateral, tá? Ó. E vou continuar fazendo essa marcação aqui, ó. Deixando um centímetro pra baixo. Tá? Quantas vezes tem que fazer isso? Quatro. Diminuir quatro vezes, ó. Ó. Vem aqui e abro. E vou utilizar aqui, porque esse espaço aqui eu vou utilizar pra fazer outra coisa. Então, é a parte do miolo. Então, vem aqui, ó. Coloca aqui a base. E por último, tá? Você vem de novo e diminui, tá? Vem aqui, ó. Diminui, ó. Diminui mais ou menos meio centímetro no olho. Aqui, ó. E vou. Um. Dois. Três. Pronto. Vem aqui e marco. Pronto. Marquei. E por último, que não tá aqui, vou pegar aqui rapidinho. Por último, eu utilizo a base de uma... De um... De um pote de leite ninho. Tá ok? Se você não tiver espaço, você pega e faz em outra folha. Não tem problema. Tá ok? Eu só tô fazendo isso aqui simplesmente pra aproveitar o máximo de espaço possível. Fez isso, você tem os moldes, ó. Pro grande, sete pétalas. Sete pro... Maior também, o médio. Esse pequeno aqui é também é sete pétalas. E esse menorzinho aqui, seis pétalas. Isso aqui é a base da latinha do leite ninho. Tá ok? Também você pode utilizar aquela de metal. Pronto. Feito isso aqui, agora eu vou partir para o miolo dessa flor. O miolo, eu vou utilizar isso aqui, ó. Eu vou utilizar uma, vou utilizar três dessa daqui. Esse aqui é o tamanho de uma folha. Eu utilizei três. Como eu já tinha feito duas, só vou precisar de mais uma. Como eu faço isso aqui? Eu faço isso aqui, ó. Dobro ao meio. Tá? Dobro ao meio. Dobrei. Vou passar a cola. Tá? Tem algumas pessoas que não passam. Eu prefiro passar. Porque se você não fizer isso, na hora que você for recortar, ela pode correr. E você fazendo isso, você evita. Ó. Passa a mão aqui, ó. Tira o excesso, ó. Para colar mais rápido. Ok? Vem aqui, ó. Passou para tirar o excesso, né? Aí você vai vir aqui agora e vai recortar aqui assim. Cuidado para não chegar até o final da folha. Você vai fazer assim até chegar ao final. Passou para tirar o excesso, né? 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 E aí Pronto Como fazer isso aqui? Você vai pegar aqui a cola Vai passar aqui na base Vai girando Vai passar a cola Vai girando E colando Conforme você vai girando Depois você vai apertando Que vai ficar esse formato aqui Caso agora eu quero engrossar esse miolo Então eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui minha cola Deixa eu pegar a cola aqui Vou ver aqui se ela já está saindo Ó Eu venho aqui com a cola Colei Pego essa parte aqui e colo Ó Segurei Tá? Aí eu venho com a cola Pode ser com a cola branca mesmo Tá? Você vem aqui, ó E vai enrolando Vai enrolando Tá? Vai enrolando Enrolando Eu gosto de utilizar Metade de três Folhas pra fazer Esse miolo Aqui, anota que ela ficou assim Pra dentro Você vem aqui, ó Aperta, ó De baixo pra cima Ela se iguala Tá ok? Você vem aqui, ó Com a cola quente Que é mais resistente Vem aqui Cola Segura Tá? Agora, por último Você novamente Vai fazer isso aqui Você vai pegar A cola quente Vai passar aqui, ó A cola quente Passou aqui Agora você vai pegar aqui Novamente Na duela de ligação Tá? Vai pegar a cola E vai terminar De enrolar Ok? Vamos lá Pronto Feito isso Você vem aqui, ó Igualou Tá? Igualou Vem com a cola quente E, ó Coloca aqui, ó Pronto Colocou Segura Perdoe a bagunça Aqui O espaço é pequeno A gente faz O que dá Tá ok? Então tá aqui Ensinei a fazer O molde E o miolo Da flor Agora eu vou partir Para a montagem Tá ok? Agora eu tô nessa circunstância aqui Peguei essa folha aqui Que é uma folha É perolada Tá ok? É com textura de couro Não sei se vocês conseguem ver A textura dela É de couro Ela é A cor dela é pérola É brilhosa Tá ok? O fabricante é esse aqui Da kit Tá? A folha Eu indico bastante É maravilhosa A folha pra trabalhar E também tem ela Com a cor Deixa eu ver Girassol Tá? 50 folhas É uma folha bem dura mesmo Bem resistente E a amarela eu utilizei Para fazer o miolo Então vamos lá Já que eu vou trabalhar Com essas folhas aqui Eu recortei 7 Da grande Com aquele molde Que eu fiz antes 7 da média 7 dessa pequena aqui E essa menorzinha São 6 Tá ok? Então 7 7 7 6 Tá ok? E eu vou também utilizar O miolo Então agora O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso aqui Eu peguei essa caneta aqui Que eu preciso de um Algo circulectrico Que eu posso fazer Circular O molde Para ele pegar a cor Então eu peguei Tirei essa tampa Para não manchar Porque a caneta já não estava funcionando mais Então eu pego aqui A parte de trás A parte de trás Que você não vai usar É... Porque você tem Você dá pra ver A diferença da textura Vou pegar a parte de trás E vou girando A parte de trás da folha Vou girando até Onde dela Não tem problema Se for muito Depois é só você puxar Que ela volta Tá ok? Com a pequena Ou com essa média aqui Eu vou fazer a mesma coisa Deixa eu ver se está do lado certo Já ia fazer pro lado errado Você vem aqui Você vem apertando Eu vou apertando ela E ela ficou esse movimento aqui Pronto Agora eu vou vir pra essa aqui menor Vou fazer a mesma coisa Eu vou procurar o lado Que vai ficar pra baixo Esse lado que a gente vai enrolar É sempre o lado que fica pra baixo Ok? Ó Pronto Enrolei E essa menor Eu vou utilizar essa caneta aqui Tá? Porque senão ela não vai pegar tanta curva Quanto eu preciso Pronto Fez isso Agora eu vou fazer um corte aqui no meio Que eu poderia ter feito até antes também Ó Pode passar um pouquinho do meio De cada uma pode passar um pouquinho do meio Não tem problema Tá bom? Se quiser fazer um pouquinho antes Só não pode ser pequeno Demais Feito isso Agora a gente vai fazer o seguinte Ó Eu costumo sempre fazer Ó Porque aqui eu vou um pouquinho a mais Mas não tem problema não Não vai dar diferença não Eu gosto de fazer isso aqui Ó Faço um pinguinho só Ó Um pinguinho Vem aqui ó Ó Puxo sempre o meu lado esquerdo Pro direito E afundando aqui ó Ó Tá vendo? Ó Se você achar que por acaso Aqui não ficou com tanta curva Você pega a caneta Ó Essa parte da base da caneta aqui ó Vem enrolando Tá? Vem enrolando E você vai conseguir fazer com que ela dê uma curvazinha maior Pronto Vou fazer a mesma coisa aqui ó Um pouquinho de cola Tá? E vou ó Sempre da esquerda pra direita Mesma coisa aqui ó Ó Da esquerda Pra Direita Tá ok? Pega aqui ó Ah não ficou com pouca curva Vem aqui ó E rola um pouquinho Não tem problema nenhum Sempre dá pra ajustar Tá? Feito isso aqui Ó Pronto Agora eu tenho As quatro Mas como eu já falei ó Sete pra grande Sete Com essa aqui são sete Sete E Aqui Seis Agora eu vou pegar a base E vou O miolo A base A parte de baixo E vou montar essa flor Agora pessoal Vou fazer o seguinte Vou botar essas pétalas Aqui pra cima Tá ok? Vou pegar o miolo O miolo não A base E vou colar São sete pétalas né? Eu vou fazer o seguinte ó Eu vou sempre colar Esse primeiro aqui ó Deixa eu ajeitar aqui Eu vou colar sempre Essa parte aqui ó O meu lado esquerdo Ó Vim aqui ó Eu tenho que apertar a pontinha Vem aqui E vou colar Só Notem que eu colei o que? O lado esquerdo dela Tá ok? Colei o lado esquerdo Esse lado direito aqui tá solto Agora eu vou vir pra cá ó E vou colocar mais ou menos É Visualizando como ela deve ficar ó Ok? Então eu vou vir aqui de novo ó Lado esquerdo Tá? Vou levantar aqui ó Que ela vai ficar de baixo Tá ok ó Lado esquerdo Ficou aqui de baixo E cola de cima agora Ó Colei Eu não tô apertando a ponta da cola Tá acontecendo isso Tá? Agora eu vou vir aqui de novo Lado esquerdo Colo aqui ó Ok? Colo aqui Cuidado pra eu não colar embaixo né Colei aqui Vem aqui ó E bota a cola aqui assim agora Deixa eu calcular mais ou menos aqui pra não ficar faltando nem sobrando Pronto Pronto Vou vir aqui de novo Lado esquerdo Lado esquerdo é esse aqui Tá? Vem aqui ó Cola embaixo Colei Levanta essa daqui E cola E cola Agora eu vou acelerar um pouquinho Tá? Sempre o lado esquerdo Lado esquerdo Colinho Levanta E cola Lado esquerdo E fecho Pronto Agora eu vou partir Pra A outra Que seria a segunda maior Eu tenho que colocá-la sempre O que? Intercalando as duas Tá ok? Então eu vou fazer a mesma coisa O lado esquerdo é esse Tá? Vou colocar aqui assim Lado esquerdo Sempre tentando intercalar os meios Delas Dela Dela Está ok Lado esquerdo Lado esquerdo Vai girando a folha Vai girando a folha Tá ok? Vou colocando só os lados esquerdo primeiro Depois eu venho ajustando E colando as de cima Tá ok? Pra não perder muito tempo Pra não perder muito tempo Aqui em cima Não tentem fazer isso Com cola branca Tá ok? E se fizer com cola branca Você vai perder muito tempo E agora eu vou colocar a última Tá? Lado esquerdo Aqui eu vou levar um pouquinho Aqui não era pra ter colado aqui Eu olhei sem querer Mas tem como ajustar Ok? Vem aqui ó E corre Pronto Bora vamos pra essa aqui Essa flor Eu achei a cor dessa folha É muito linda Tá ok? Vocês podem conseguir Essa cor também Em outras tonalidades Meu lado esquerdo Cola aqui em cima Lado esquerdo Lado esquerdo Tô segurando aqui ó Cola aqui embaixo Vai sempre uma sequência Aqui no lado esquerdo Coloca o lado esquerdo Agora eu vou partir para as últimas peças Que seriam de menor Vou colar aqui ó Vou colar sempre o lado esquerdo Agora Depois eu venho colando de cima Acho que agora não precisa nem colar de cima Porque essa cola já segura bastante Essa última como eu já falei São seis São seis Ok? E agora Olha aqui ó Você abre o miolo Tá ok? Você tem a opção de colocar da mesma Como é que se diz? Da mesma cor Eu quero simplesmente botar esse amarelo Pra ela dar um destaque maior Tá ok? Então é só seguir as medidas Do molde De tudo Tá ok? Deixa eu puxar mais aqui ó Pronto Vem aqui Coloca bastante cola Tenta centralizar Gente olha só Eu tenho o maior carinho O maior felicidade de fazer isso aqui Tá ok? De ensinar o passo a passo Deixa eu dar uma levinha aqui de frente Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Dá uma força no canal Se inscreve aí Tá ok? Dá essa força mesmo Que isso incentiva bastante Dá vontade de fazer Tá ok? Deus os abençoe grandemente Uma flor dessa Uma mais simples Eles costumam vender De R$12,50 Mais simples A R$25 Uma dessa Esse aqui foi feito Com papel especial Tá ok? Como eu já falei Dessa marca Kit Ó Eu sou aqui do Rio de Janeiro Então se eu não me engano Acho que essa fábrica também É daqui de Caxias Tá ok? Grande abraço a todos Fiquem com Deus Até a próxima Valeu!